Infraestrutura, treinamento e prevenção de desastres. Uma campanha da ONU quer reforçar a capacidade de resistência das cidades. E o Brasil já é um dos países com o maior número de municípios preparados para enfrentar desastres. Os municípios que aderem à campanha têm de promover ações de prevenção, investir em construções que evitem inundações, desenvolver programas educativos e ter mecanismos de segurança e redução de danos em casos de desastres. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, aderiu à campanha e deve receber o certificado da ONU no próximo dia 29. Durante esse ano inteiro a Defesa Civil trabalhou muito, principalmente capacitando pessoas da própria comunidade. Formamos os núcleos comunitários de Defesa Civil. Esse núcleo, a Defesa Civil forma, traz da própria sociedade pessoas que têm um comprometimento com o seu bairro e com a cidade. Dessa forma, eles recebem conhecimentos, recebem material e nos ajudam não só nas questões de prevenção e preparação, inclusive nas ações de resposta e de reconstrução. O Brasil é hoje o país com maior representação na campanha da ONU. Quase 300 municípios aderiram e 50 cidades já avançaram para o segundo ciclo da campanha, se adequando a novas exigências para redução de riscos e recuperação em casos de desastres. O assunto também é tema das discussões e apresentações de propostas aqui na 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nunca se falou tanto em cidades resilientes como está acontecendo nessa conferência. Uma discussão muito rica, muito importante e que vai servir de subsídios para o governo federal, para a própria sociedade, que tipo de ações nós poderíamos estar executando daqui para frente. Eu diria que o Brasil está de parabéns por ter incluído esse eixo das cidades resilientes como um eixo estratégico para o Brasil e para o mundo. A Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil reúne 1.500 participantes entre trabalhadores do setor e sociedade civil. O evento é realizado até amanhã aqui em Brasília.